Oi pessoal, vou falar um pouquinho sobre sinalização celular. As células se comunicarem com o meio externo e também entre elas, permitiu que nós saíssemos de um ser unicelular até atingir uma complexidade dos grandes mamíferos ou dos animais vertebrados. E para isso, nós achei importante a gente abordar como é que isso começou. No fundo, se a gente não tiver um sistema de emissão, recepção e processamento de sinais, tanto vindos do meio externo quanto do meio interno, isso é fundamental para que toda forma de vida exista. Então, sem esse sistema de comunicação, a vida não existe. E o início desse processo, ele começa provavelmente as primeiras horas do surgimento da vida na Terra, por cerca de 3,5 bilhões de anos. E isso, e o marco fundamental para que a gente pudesse chamar, que a vida começou, foi quando as macromoléculas que estavam dispersas naquele mar fundamental, começaram a produzir cópias de si mesmas. Então, essa foi a primeira informação, como passar a informação de uma molécula para outra. E a primeira estrutura que foi capaz de fazer isso foi o RNA. O RNA, o ácido ribonucleico, ele é, ele precede o ácido desóxido ribonucleico, que é o DNA. Bom, então, quando a primeira molécula de DNA foi envolvida por uma vesícula, surgiu a primeira célula. Isso impediu que essa molécula, que tem capacidade de transmitir informação, se diluísse naquele mar primordial. E aí começou, então, a possibilidade de você ter comunicação, né, entre uma célula até seus descendentes, até células entre elas. Então, a sensação de presença, a sensação de proximidade, ou chamado quórum sensing, foi a primeira sinalização que fazia com que aquela molécula informacional pudesse, digamos, conversar com o meio interno. Então, possivelmente, o pH, quer dizer, quando você tem meios ácidos, quando você, dependendo da disponibilidade de nutrientes, essa célula capaz de, digamos, ordenar coisas, essa estrutura, essa molécula, era capaz de decidir, por exemplo, se tinha maior ou menor taxa de multiplicação. Bom, parece tão antigo isso, mas até hoje tem. As bactérias utilizam isso quando fazem biofilmes, ou então, quando algumas bactérias, como o próprio antrax, ela, perante um meio, digamos, adverso, ela faz um esporo, e que isso faz com que, por exemplo, você possa, após um lugar contaminado por antrax, demore décadas para ficar saudável de novo. É por isso que o pessoal usa antrax muito em guerra bacteriológica. Foi o primeiro elemento de guerra bacteriológica produzida. Bom, o... Primeiro, então, essa molécula de RNA estava solta no citoplasma e não tinha, digamos, uma... Ele estava no meio, não tinha uma estrutura especial para envelopá-lo e para, digamos, modificar um pouco e modificar a sua ação. Mas chega um momento que surge um núcleo. Um núcleo que é capaz, então, de armazenar aquela central de processamento de informação, e isso se devido à fusão, possivelmente, de estruturas não, de uma célula não nucleada, um procarioto, uma bactéria, por exemplo, um procarioto, e ela rouba isso, mitocôndrias, entram, porque mitocôndria é uma conjunção de dois micro-organismos, tem o seu próprio material genético separado, e também os cloroclastos, no caso das células vegetais, que são, possivelmente, fusão de micro-organismos. Interessante, né, que a gente tem uma mensagem clara desde o início da vida e que não se mantém. A vida só pode existir por colaboração e não por luta. E isso, ou seja, a fusão de estruturas, de diferentes micro-organismos para produzir um núcleo, e isso ser transmitido, foi feito, então, através de cooperação e demandando cada vez mais métodos mais sofisticados de comunicação. Bom, de uma célula, de um eucarioto, surgiram os seres multicelulares. Isso aconteceu há mais ou menos 1,7 bilhões de anos. 1,7 bilhão de anos. E foi, geralmente, por mecanismos de agregação. Quem faz isso muito é a ameba, né? A ameba, por exemplo, o Nictiostelium discórdia, uma ameba de vida livre, quando está em condições adversas, ela faz, ela se funde e cria um ser multicelular. Então, isso, normalmente, é um mecanismo de resistência de algumas formas de vida mais primitivas. Então, aquela ideia de que sempre uma célula primitiva origina, se diferencia em funções, pode acontecer ao contrário. Uma célula mais desenvolvida, no caso da ameba, ela se funde numa estrutura ao contrário, que ela já está diferenciada, ela forma um ser, digamos, multicelular. E aí, você pode ter duas caminhos dessa multicelularidade. Uma que favorece a reprodução e outra que desenvolve, que permite o desenvolvimento somático, em estruturas cada vez mais complexas. Quando você privilegia a reprodução, por exemplo, vírus e bactérias fazem isso, elas têm uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação muito grande. É o que acontece com o vírus da gripe, por exemplo, que muda todo ano. As bactérias que rapidamente se dividem, elas têm uma taxa de divisão muito rápida, e quando você põe um antibiótico e uma delas é resistente àquele antibiótico, através das junções comunicantes, como acontece nas amebas, ela transfere essa habilidade para as demais. Por isso que uma bactéria faz resistência antibiótico em horas, que para ela é uma eternidade. Enquanto os organismos mais complexos, eles têm maior capacidade de fazer estruturas mais sofisticadas, do ponto de vista orgânico, com vários órgãos e tecidos, mas isso prejudica um pouco a sua capacidade de adaptação aos novos ambientes. Então, um indivíduo, um sistema que caracteriza o desenvolvimento somático, você tem que ter um ordenamento da multicelularidade. Então, ou seja, cada célula adquire uma função específica, e ela depende das outras para funcionar. O câncer, por sua vez, pode ser definido como uma perda desse ordenamento, por exemplo, porque as células, cada um, funciona com o seu jeito. Os clones, num converso entre si, se tornam mais ou menos autossuficientes. Então, o que se mantém, então, desde as amebas até hoje em nós? As junções comunicantes, que são estruturas da parede celular, que têm uma espécie de costura, geralmente por proteínas da relegação entre cadeirinas e cateninas, e que permite um fluxo de informação entre as células. Hoje nós temos isso em vários órgãos, todos os órgãos epiteliais têm grande expressão desse tipo de comunicação. Só que, para você ter multicelularidade e passagem de uma informação de uma geração para outra, você precisava de uma molécula mais estável. O RNA é muito instável, ele é mais simples e muito instável. Já o DNA, quando você colocou, digamos, você oxida o nucleotídeo da ribose, a ribose fica oxidada, ela permite que você enrole a fita do DNA e faça uma dupla fita mais estável. Então, a gente hoje tem as duas moléculas. O DNA, que é uma espécie de homocharifado que guarda a nossa memória genética. E quem sai do núcleo para ordenar, faça tal coisa, é o RNA, seria o sistema de delivery. Outra coisa que foi necessária é que você tenha variabilidade, você tem que ter um ganho gênico. Então, você tem que... senão seria todo mundo igual. Então, para isso, para você ter variabilidade, é fundamental para que quando tenha uma pressão, existam indivíduos mais capazes, mais adaptados a uma determinada circunstância que aconteça no meio, e tenha estabilidade para passar esse ganho para as demais gerações, ou seja, transmitir para gerações futuras. E existem também dois jeitos de fazer isso. A duplicação de genes ou a duplicação de cromossomos, a poliploidia. A poliploidia é usada muito em vegetais. Então, você tem vegetais que têm, em vez de ser... Você tem, na mesma espécie, vários números de cromossomos. Em humanos, isso não dá muito certo. Por exemplo, em mamíferos, por exemplo, nos vegetais, nos organismos mais sofisticados, digamos, mais complexos, como a gente, há um aumento do número de cromossomos, geralmente é fatal, e às vezes, quando sobrevive, quando existe essa sobrevivência, você pode ter doença. O caso clássico é a trissomia do cromossomo 21, onde essa cópia a mais leva a algumas alterações clínicas. Então, a gente sempre utiliza a duplicação de genes, e não duplicação de cromossomos. E isso é... À medida que você tem mais cromossomos, aqui no X a gente vê o tamanho do genoma em bases, no número de bases, e você vai ver que quanto mais você vai avançando na escala, digamos, zoológica, você vai saindo até chegar nos mamíferos, o número de bases constantes no DNA, ele fica maior. Essa é a tendência geral. Então, esse aumento de genes era necessário para incorporar funções novas para os organismos cada vez mais complexos. E como é que a gente duplica genes? Então, você tem uma... Você pode colocar um pedaço desse, quando você tem uma... Vai fazer uma divisão, você tem que fazer uma cópia. Às vezes, nesse processo de cópia, você copia duas vezes o mesmo lugar. Então, você tem genes que estão expressos mais de uma vez. Ou, então, você vai ter... No caso dos mamíferos, é mais ou menos assim que funciona. Ou, então, você vai ter uma alteração do número de cromossomos, você tem uma redução de cromossomos, e você tem, então, uma... Você tem um novo... Uma cópia de um cromossomo perdido, e ele vai ter... Passar um processo de adquirir novas funções. Esse é um mecanismo bem... Bem simplificado, de dizer como é que a gente ganhou novas potencialidades genéticas. Bom, como eu já disse, a complexidade é dependente da diversidade de sistemas de sinalização, e você tem captação de sinais e filtragem. E eu tenho algumas coisas que vão pelo sangue, que são endócrinas. Parácrinas, que atuam, por exemplo, só num nível local, não caem na circulação, a sinalização é perdido do ambiente local. E autócrinas, onde a célula se autorregula através... Ela produz substâncias que, em maior ou menor grau, funcionam ou alteram o seu próprio funcionamento. E também, você tem que ter coisas que dependem da... Essa sinalização depende da energia, da duração e da velocidade. Por exemplo, você vai fazer uma... Tem uma coisa de longo... Secreção do hormônio. É muito... Tem que ser... Demorar... Tem hormônios que são sempre colocados, né? São sempre sintetizados continuamente. Então, tem que ter uma alta duração. Ao passo, por exemplo, que velocidade, o neurotransmissor, você tem que alterar rapidamente. Você contrair o braço, tem que relaxar. Então, tem que ter... Tem que ter também estímulos de muito... De muito rápidos e que liguem e desliguem muito rápido. Então, esse relê pode ficar ligado muito tempo ou desligar. E você também tem que ter um sistema de... Saber que é exatamente o que você tem que fazer. Então, você tem que filtrar os impulsos. Toda célula tem que filtrar o impulso que recebe. Tem que interpretar e tem que tomar uma decisão. E isso em função dos estímulos externos, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. É com isso, esse é o conjunto dessas cinco propriedades que determinam o sistema de sineralização da nossa célula. É mais ou menos, usando uma imagem, você tem um rádio, que no caso seria um hormônio, por exemplo, a onda de rádio. Isso vai chegar em uma antena, vai ter um filtro para tirar a estática. E uma vez que aquilo que você quer ver, que você escuta a música mesmo, você traduz aquele estímulo de ondas num som e amplifica para que você tenha uma resposta auditiva. No caso de um hormônio, por exemplo, você manda o sinal de rádio. Você tem um receptor que é específico para ele, que seria a antena. Essa antena vai saber se é aquilo mesmo, filtra o sinal, porque tem várias coisas chegando nesse receptor, coloca um transdutor, um amplificador, e faz alguma coisa, que seria então a função do rádio transformar aquele sinal em uma resposta. Então, se você tem um... uma bactéria faz isso, sinalização via... comunicação por junções. É o que acontece desde as amebas. O parácrino é quando uma célula secreta uma coisa que atinge as células ao redor. O autócrino é quando o mesmo hormônio produzido tem função na própria célula. Por exemplo, você secreta insulina, mas o nível de insulina, ao mesmo tempo, informa a sua célula quanto que ela tem que produzir de insulina. Você tem que ter um controle muito fino disso. Você usa esse autócrino quando tem coisas que podem, digamos, prejudicar o funcionamento do organismo. Você precisa de um controle mais fino da sintonia do rádio. E o endócrino é quando uma célula à distância, sinaliza, joga na circulação, e isso vai cair em várias células do organismo. Então, geralmente, são estímulos que dependem de... substâncias que têm várias hormônios, que têm várias funções em diferentes órgãos, então não dá para fazer isso no tete a tete. Tem que ser via um sinal à distância. Então, você tem... basicamente três tipos de sinalizador, aqueles que são... que não tem... não passam... que são... digamos, podem ser hidrofóbicos, aqueles que são gordurosos, eles atravessam... são peptídeos que vão se ligar à membrana celular, e tem alguns que são bastante hidrofílicos, que têm um componente lipídico, e que vão atravessar facilmente a membrana celular, que são... que têm muita gordura, então ele atravessa, ele se dilui através da membrana, e os receptores não estão na membrana, mas estão dentro do núcleo. Você tem outra família de neurotransmissores, que têm alta concentração e baixa afinidade. Então, você tem que colocar um nível muito alto, e o receptor ao qual ela se liga, tem que ter... tem que se livrar rápido dele. É o que acontece na fenda sináptica. Imaginou? Você faz uma contração do braço, se o receptor e o hormônio, que no caso seria a cetilcolina, que é o receptor típico da fenda sináptica, não desgrudar, se você ficar contraído e não conseguir relaxar o braço. Então, você tem que crescer, ter uma alta concentração para funcionar e uma baixa afinidade para desligar. Então, todos esses hormônios que estão no sistema nervoso central, que regulam o pensamento, emoções, são desse tipo. E você tem alguns que são muito rápidos, que são os canais iônicos, dependentes de voltagem, que também são utilizados em sistema nervoso, e são muito importantes na patogênese das doenças neurogeativas e psiquiátricas. Então, basicamente, são esses os tipos de sinalizadores que a gente tem. Alguns ficam na membrana, não atravessam a membrana, são os hidrofóbicos, depende de uma coisa, de uma fechadura na membrana celular para eles se encaixarem. Os hidrofílicos que atravessam a membrana e vão diretamente ao núcleo. E aqueles que estão especiais, muito rápidos, na fenda sináptica, por causa da necessidade que a gente tem, por exemplo, no seu nervoso, a mudar rapidamente, pensar coisas, enxergar coisas diferentes. Então, tem que ser muito rápido essa ligação. Bom, a gente tem alguns outros tipos de moléculas sinalizadoras que já não são para mediar respostas sistêmicas. Esses são, por exemplo, os eicosanoides. É uma estrutura que é gerada a partir do metabolismo da membrana celular e que avisa o organismo que está tendo lesão celular. São como se fosse uma mensagem, quer dizer, quando uma célula é lesada, existe uma destruição da membrana que é processada por enzimas, ou basicamente ciclo e lipo oxigenase, e que vão avisar que está tendo lesão celular. E aí você vai ter, então, a montagem de uma resposta inflamatória. E isso que permite bloquear esse tipo de receptores o alvo de é o alvo dos anti-inflamatórios não-hormonais que a gente toma de vez em quando para dores e para febre e para inflamação. Temos quanto também nos hormônios, que é uma coisa importante, insulina, hormônio da hipófise, eles são proteicos e tem uma estrutura que depende de receptores específicos da membrana. E temos os hormônios esteroídicos que são produzidos a partir do colesterol, ou seja, de gordura e não de proteína, e que são, geralmente, atravessam, como eles são feitos de gordura, eles atravessam a gordura da membrana e vão se ligar no núcleo. O exemplo disso é o corticoide e os hormônios sexuais. Então, resumindo, quanto mais velho o sistema, ele vai se aperfeiçoando mais pela pressão seletiva, mas tem maior capacidade de gerar doenças porque é um relógio mecanismo muito complicado. E, finalmente, o último sinalizador, ele está desde, é o primeiro sinalizador de todos, é um gás, o óxido nítrico, e que são, ele é muito instável e ele é fundamentalmente parácaro. É o óxido nítrico que vai regular agudamente a pressão arterial, é o que vai fazer muitas coisas em relação ao fluxo, reajar o fluxo local de sangue. Então, ele faz os pequenos ajustes da perfusão e também de algumas funções importantes no sistema nervoso central. Bom, é só para dizer que o caminho para a gente poder ser o que é hoje dependeu de fazer sinalização e esse sistema foi ficando cada vez mais complexo e esse complexidade é devido à complexidade dos diferentes órgãos e funções que a gente selecionou como vitais para serem compatíveis com a vida de um organismo como o nosso. No entanto, o fato de ter muito complexo significa que pode dar encrenca. E isso, as encrencas básicas são as doenças crônicas degenerativas, como por exemplo diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade e o câncer. Bom, a partir daí a gente já tem a base para começar a discutir doenças específicas. Um abraço para vocês e espero que vocês tenham gostado. e aí um abraço para vocês